Festival de Neve do Sapporo, que é essa famosa torre, vamos subir lá daqui a pouco. Aquela parada que faz a televisão, joguem aí, da hora. Só dar os patrocinadores aqui, os caras trampando, tirando o gelo, para aparecer o nome. 1.958, 1.979, 1.98, 2.003, 2.022, Sapporo TV Tower, vai até 10 e meia da noite, Milão com pessoas, acima de 15 pessoas, 700. E aí, vamos. Partiu. Obrigado. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?